Vinde ao profeta a escutar, ouvir a voz de Deus E na verdade jubilar, cantando os feitos seus Antigamente Deus mandou profetas a pregar Um novo servo enviou o evangelho restaurar A longa noite de terror na terra dominou Mas Cristo é nosso salvador, seus feitos Deus mostrou O mal no mundo sem amor a todos fez errar Mas hoje a obra do Senhor vem tudo restaurar Os santos não confiarão em horas temporais E em Cristo sempre esperarão recompensas eternas Sinais por sua fé terão os que seguem a Jesus Caminho reto trilharão andando em sua luz Ouvidos a verdade dai da eterna fonte a fluir E a lei de Deus com fé guardai e esperança no porvir Ouvi o rei a proclamar Um reino irei receber Alegria e jubilo no excelso lá Onde glória vem de Teu Saúde 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 Obrigado.